Música Estamos de volta no Atenados na Gera, o terceiro bloco Estamos falando um pouco sobre a luta e tem alguma espiritualidade envolvida nela Isso de alguma maneira influencia na fé de qualquer lutador E claro, nesse bloco foi feita uma pergunta Qual a responsabilidade de um atleta de ponta? Temos aqui o Marreta na luta de dar o exemplo Ele também tem que dar o exemplo, ele influencia pessoas assim Mas antes dele falar, deixa eu mostrar o vídeo da última confronto que ele teve Foi quando Marreta, esse vídeo que a gente vai ver? Foi pouco tempo atrás Foi agora, três semanas Três semanas atrás, eu estava assistindo esse traço, deu um glória a Deus Dá uma olhada nesse vídeo aí Foi, foi, aí foi, só um, pronto, volta pra cá Foi só um, foi luta do dia, lutador do dia, tem toda aquela premiação Foi a melhor apresentação do dia Foi o dia da noite, da tarde, da manhã Tu acabou de citar de um cara que dizia cristão Aí saiu no tapa, olha aí Não, existe duas premiações Que é, três né São duas performances da noite Que pode ser um nocaute ou uma finalização E a luta da noite Que os dois lutadores ganham Independente de quem ganhou ou perdeu, vão ganhar Então eu ganhei uma das performances da noite E foi um nocaute Você é um cara que é de lar humilde, é de local humilde, mantém raízes E a garotada que luta tem você como uma referência Não só de lutador, mas de mudança de vida Caramba, ele conseguiu, ele é daqui, eu também consigo Como é que tu entende a tua responsabilidade O peso que você tem, às vezes De, mesmo fora Da tua atribuição de lutador Você tem que ser um bom exemplo Para as pessoas Tu viu o que eu falei da entrevista do Ben Jones Olha, eu era profissional, eu era pago para correr e bater recorde Não era pago para ser exemplo Mas acho que hoje o esporte Não tem mais espaço Para esse tipo de pensamento, né De pessoas que estão no top Meu irmão, você está no top do esporte Vem com a atribuição de ser um grande esportista Uma responsabilidade social e de exemplo Como é que tu lidar com essa situação? É, com certeza Quando você chegar a um patamar assim, né Você É referência para muita gente, né Então você Tem que ter cuidado com o que você fala Mas Para mim, assim, cara Não é tão difícil Porque Eu já não falo muito, né Você fica ladrão Não só por isso Também Como é que pode Tu vê aquele vídeo Vira o chute do que é falácio É um cara tranquilo Que não é a primeira vez que eu estou com ele Poxa, envergonhado E tu vê aquela performance Não é a mesma pessoa Sim, também por isso, né Só que você é formador de opinião Mas para mim, assim Não é tão dificultoso Porque Se você conversar com quem me conhecia Antes de eu lutar profissionalmente Eu não mudei Eu sou o mesmo Então para mim não é tão difícil Eu acho que O importante é ser você mesmo Entendeu Como a pergunta que o pastor fez Se você Se eu falo de De Jesus Se eu falo de Deus Nas minhas aulas Mas eu falo Normalmente, assim Sem forçação de barra Entendeu Eu falo naturalmente Como eu converso com vocês aqui Como eu falo nas minhas lutas Quando eu acabo de lutar Agradeço a Deus Eu falo normalmente No meu dia a dia Assim Sem forçação de barra Eu acho que Esse é o melhor exemplo Entendeu A sua humildade O seu jeito de ser E a minha história de vida A minha história de vida Vem naturalmente É Eu acho que Se tem uma coisa chata Claro que eu não vou Comer com nada O marketing, né? Mas é o que Não adianta Eu ser uma pessoa ali na frente Dando aula dos meus alunos E quando eu sair ali Eu ser outra Ou chegar lá na frente Das câmaras Após a luta Falar Obrigado Senhor Glória a Deus Não sei o que E sair dali E ser outra coisa Então isso não é legal Então Não é porque Eu não vou passar a dia E eu falo Forçação de barra É o pessoal ver Quando o cara tá E aí como é que foi a luta Glória a Deus Aleluia a mim Glória a Deus Aleluia Foi boa Não, não Eu perguntei como foi a luta Quando o cara força muito Uma santidade Eu até falo Que cara chato Você viu a luta Você viu os detalhes da luta A gente testifica a Deus Nos detalhes Ele fez o trabalho dele No local tinha o camarada Quando ele foi pra cima Ele viu que não precisava mais Continua andando Entendeu Isso é exemplo Isso é referência Você vê ali Que não tem ódio envolvido Não tem raiva Não tem o desejo de sangue De matar É um esporte Ele foi lá Fez o trabalho dele Viu que acabou o trabalho Ele levantou e continuou Não tem porquê E olha que ele me provocou Apesar de Exatamente Pra você ver Provocou e muito Deixa eu tocar nisso Pra te provocar é complicado Não é Parece que tá tudo zen Não, mas Provocação Mas deixa eu levantar Uma situação que talvez Num ambiente Num patamar que você tá Cada vez mais Você vai ter que enfrentar De alguma maneira Você faz parte Que nos Estados Unidos Tem muito isso É uma empresa Que administra um campeonato É diferente do Brasil O Brasil, por exemplo O campeonato brasileiro É algo que tá ligado Com o governo Com associações Nos Estados Unidos não Tem o futebol americano A NFL É uma empresa Que institui um campeonato E empresas que tem time De futebol participam É isso que no Brasil Tem a zona Então você tem Você daqui pra frente Ainda mais nos patamares Que você tá chegando E vai cada vez mais Em lutas decisivas De cinturão Você vai chegar em momentos Que o cara vai falar assim Olha, tá na hora De promover a luta E promoção de luta Aqui Não é Oi, tudo bem É provocar É ir pra cima É Como a gente vê A gente ama A veluta A gente ama Do business Mas ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo Às vezes Isso pode exceder Pelo menos pra quem assiste Pô, o cara tá Pô, o cara tá orgulhoso O cara tá orgulhoso Como é que tu acha que tu vai lidar com ele Já só deixa a tua vontade Ou se isso já acontece Já aconteceu Marreta Tu tem que Apeitar o cara Ir pra cima do cara Já me falaram isso Assim, esse meu jeito Tranquilão Mas esse seu jeito Tranquilão Não é um jeito provocativo Às vezes sim Pode ser interpretado Como um deboche É Não pode ser interpretado Como uma ironia Eu Eu te confesso É o seguinte Isso é bom Isso é bom Eu acho o seguinte Eu acho, tá Que tô aqui Viajando a mão nele O jeito dele A gente tá aqui lidando Com ele aqui Já foi pro intervalo Voltou O jeito do Tiago Naqueles confrontos É muito mais irônico E muito mais debochado Não que ele o seja Do que o falastrão Porque o cara tá lá Meu amor Quando eu entro no ringue Não Eu vou dar nada Eu vou pegar Eu vou pegar Com a mãe E o pai E na hora apanha Eu acho que ele Convolta muito mais A luta Ficando quieto O cara esprovejando Porque a vovó Dizia que cachorro Que late Não morde Né isso Então eu acho assim Vai chegar o momento Eu tô entendendo Sua pergunta Que Vai catuca o cara Eu concordo Tem que haver A promoção Assim Só que eu acho Que existem Existem limites Tem alguns lutadores Lutadores que não sabem Lidar com isso E passam do limite Eu acho que desrespeitam O outro O outro homem Que tá ali na sua frente Eu acho que não é por aí Entendeu Tem que haver sim Uma provocação Se tem um profissionalismo Dentro do ringue Tem que ter Tem que ter show também Faz parte do show Sendo que Já me disseram isso Só que eu Não sou muito disso É meu jeito Eu acho que tem lutadores Que chegaram Ao sucesso Sem fazer isso E eu acho que eu vou ser Um deles Entendeu Eu não Não gosto de provocar Eu pra mim O teu jeito de ser Promove luta Uma coisa interessante Isso aí promove luta Esse cara promove luta Porque ninguém acredita Ele chega lá Ele fala manso O outro peita ele Eu adoro Eu adoro contrariar As estatísticas Eu adoro Isso é uma coisa Que eu adoro Responder dentro Eu adoro Seu azerma Na bolsa de apostas E chega lá Quebra a banca Isso é uma coisa Que eu gosto de fazer Eu amo isso Graças a Deus As pessoas te subestimam É fantástico A pessoa ser subestimada A pessoa assim É isso aí Você vê esse show todo Eu conheço muitos lutadores Do UFC Trato de algum Converso com muitos deles E eles percebem o seguinte O camarada que é o falastrão Que dá o show Quando olha olho no olho Ele fala assim Cara, ele tá com muito medo Muito medo Então aquilo ali Não passa de um show mesmo Essa é uma realidade palpável E as vezes o cara Tá fazendo aquela cara de mal Falando na verdade Ele tá com medo Aquela reação de medo Exatamente E aí por várias vezes Eu chego lá dentro do octobre Quando realmente É a hora de trabalhar E eu olho no olho Do cara que tá lá do outro lado E eu vejo um olhar De Caramba Agora vai acontecer Então vamos ver Então não adianta Em algum momento Em todo o teu percurso Marreto E aí vou ver com os pastores Você foi de alguma maneira Limitado Tolido De falar o nome de Jesus Olha, não fala Jesus Não fala que foi Deus Não Existe esse tipo de imposição Então, no último evento Que eu participei agora Teve uma polêmica Sobre isso Porque O El Romero Que fez a luta principal Contra o Lioto Machida Fez um comentário Falando muito De Jesus Ele foi Enfático Enfático No que ele falou Devido Uma faixa Devido a liberação Do casamento gay Lá nos Estados Unidos E isso gerou Uma polêmica Um desconforto Ao dono do evento Que em entrevista Logo após Disse que não queria saber Mais de lutadores Falando de Deus Falando de Jesus E tal E Cara Eu acho que Não é por aí Eu discordo Entendeu Eu vou continuar falando Eu não sei Em que isso vai dar Mas Não sei se ele tem Esse direito De me proibir Talvez O El Romero Tenha sucedido Sim Porque Até a gente Tem que pensar Do lado do promotor O que que acontece Ele tem público De todas as maneiras Então Ele acaba perdendo um pouco Mas eu acho que assim O Romero Ele pregou Contra a nação Isso aí A frase dele foi América O que aconteceu Com vocês Isso justamente O que aconteceu Então assim Ele não simplesmente Agradeceu O que ela agradeceu Ele foi bem empático No que ele falou E ali no mundo espiritual Vamos pensar Um cubano Um cubano Dentro do território americano Que tem a imagem Do cristianismo Pregar Ali foi pedra Aclamando Parceiro Eu não vejo nem Só como o mundo espiritual Ali eu vejo Quebrando alguns paradigmas Da sociedade americana Para chegar um cubano E chegar a afrontar Porque os americanos Têm essa cultura Muito arregada Os americanos São extremos Machões Pagas de machões E tudo mais Essa liberação Não é uma liberação Como tem no Brasil É estado de equilíbrio De igualdade Não discriminação Aqui é privilégio Estão dando Para os homossexuais Então ele ali Foi a grosso modo Para Dana White Uma afronta Aos americanos Ele não agradeceu Não é o que geral É bem diferente Então acho assim A gente tem o direito De manifestar ali Sua fé Agradecer A gente passa por muitas Coisas ali E todo mundo Tem sua fé Crer em Deus E se apega demais A Deus Porque só a gente sabe O que a gente passa Para chegar até ali Eu não sou o único Diversos lutadores Sabem a dificuldade Que a gente passa Para chegar até ali E o nosso esporte Assim como o outro Eu sempre digo É uma profissão de risco Como um policial Que pode tomar um tiro A gente pode tomar Uma pancada ali Parar na cama de hospital E ficar paralítico Entendeu? É um esporte de risco Então a gente se apega Muito a fé sim Entendeu? E a gente tem todo o direito Acho que Eu vou continuar falando E a gente tem todo o direito De manifestar a nossa fé De agradecer o nosso Senhor Por estar ileso Eu sempre falo Antes das minhas lutas Eu não peço a vitória a Deus Eu peço a Deus Para eu voltar Para a minha casa Com saúde Para a minha família É o que eu peço A vitória Se ele achar Que eu sou merecedor Naquele dia É amém Mas se eu não for Amém também Eu só quero voltar Para a minha casa bem É o que eu peço Então nada mais justo Eu poder agradecer Está bem E está saudável Entendeu? E talvez o Romero Tenha sucedido um pouco Mas cara É a opinião dele Entendeu? É a religião dele E eu respeito Entendeu? Agora eu acho Que ele não pode A raiz do cara De onde ele vem De tudo que ele vem A essência dele Claro Eu acho que Eu não posso chegar a esse ponto De proibir a gente De ficar De manifestar A fé O que não pode se negar É o seguinte De alguma forma O humanismo O ego humano É ferido Porque é complicado Quando você vive Uma sociedade Que se autopromove Então quando você Vê um indivíduo Que engrandece Um ser Que alguns não acreditam No caso Deus Isso entra em conflito Porque é muito mais fácil Dizer Não eu Graças ao meu treinador Graças a mim Eu estou aqui Renunciando Então fica aquela propaganda O cara é fenomenal É o super herói Quando esse camarada Diz assim Não Não há honra em mim A honra é de Deus Isso confronta Isso confronta E aí a gente tem que levar Para o lado espiritual Sim E eu acho que Para vocês E para todo tipo de atleta Isso vale para artista Isso vale para toda Pessoa pública Manifestar a sua fé Com equilíbrio Eu acho que De fato de verdade É o que o Tiago falou aqui É a sua vida Não necessariamente falando É a sua vida É a sua postura Porque velho De boa De boa Não adianta o cara Fazer a papagaiada toda De que é crente Que é cheio do Espírito Santo Que é o homem de Deus E aí você pega em doping E aí você pega com falcatru Aí dá ruim Então eu acho que a vida É o maior exemplo E a maior pregação Uma hora vão perguntar Para ele Tiago Por que tem um cara assim sereno Por que você é um cara de paz Você ganhando ou perdendo Você não muda Aí ele vai dizer Cara eu tenho um Deus na minha vida Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Justamente para falar sobre isso Porque Principalmente na luta Acho que nesses últimos tempos Nós tivemos algumas baixas No sentido de pessoas Que levantavam bandeiras Muito forte De evangelho De tudo E tiveram problemas Com doping Um cara que tinha tatuado Versículos bíblicos aqui Bateu carro Drogas e tudo De alguma maneira Isso também O pessoal E aí O que adianta aqui Falar Deus, Deus, Deus E estar fora Então existe também um pouco Eu acho Da organização Calma aí gente Vamos ponderar um pouco Isso aqui Por incrível que pareça Eu entendo os dois lados Eu entendo o lado lutador Quando falar Mas eu entendo o lado Às vezes também Da empresa Que fala Olha Tudo bem Tudo bem falar de Jesus Mas a questão é que Às vezes Você faz uma colocação Política Não deixa de ser Uma colocação política Calma A gente vai começar A falar de ideologia De política De ser a favor De um presidente Ou contra Um posicionamento Vamos ter cuidado Porque é luta No fim das contas Não é religião É pago pra lutar Não é pago pra pregar É profissionalismo Vamos pro rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado Volta já já Por isso eu fico frio Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim